Mariana fez sete ligações de seu aparelho celular. Os tempos em minutos de cada ligação estão relacionados a seguir. Aí todo mundo está vendo aí a lista de dados. Sejam A, B e C, respectivamente, os tempos médio, modal e mediano do rol de tempos apresentados. É correto afirmar que... Então, família, essa questãozinha é bem interessante, porque numa questão a gente vai falar de todos os caras. Olha que maneiro. Uma questãozinha a gente vai falar de todo mundo. Legal? Vamos lá. Primeiro cara que a gente vai calcular, indo direto ao ponto. Sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó. Vamos direto ao ponto. Nessa aula, você vai perder o medo da estatística. Eu tenho certeza disso. Vamos lá. Primeiro cálculo que a gente vai fazer, família. Vamos calcular o valor do A. Só que fazendo a leitura da questão, o A é o tempo médio. Não é isso? O A seria o tempo médio. Pergunta aos senhores. Vamos lá. O A é o tempo médio. Pergunta aos senhores. Até de uma forma intuitiva, né? Mesmo que você nunca tenha estudado, né? Alguma vez na sua vida você fez o cálculo da média. E aí? Como é que eu faço o cálculo da média? O que seria a média? Pô, Marcão, pra achar a média é muito fácil. O que a gente vai fazer? A gente vai somar e vai dividir o quê? Pela quantidade. Então, sem fórmula, sem nada. Só usando o raciocínio. O que é a média? É a soma de todos os elementos. Eu vou somar todo mundo. E vou dividir pela quantidade. Então, vamos lá. Quanto é que dá essa soma aqui, pessoal? Sem usar a calculadora. Vai lá. Soma aí todos os elementos da minha lista de dados. Quanto é que dá essa sominha aqui? Vai lá. Coloca aí pra mim no bate-papo. Vamos lá. A aulinha começou. E eu quero a sua participação. Vamos lá. Valeu, Eric. Fico feliz aí por você estar gostando do curso. O curso está bonito, né? Está ajustadinho. Está atualizado. Com certeza, esse curso vai te levar para um outro nível. Você está aí na frente, aí, de uma galera. O curso realmente está sensacional. Show de bola. Que bom que você gostou. Então, vamos lá, família. Tem um delayzinho. Vamos lá. Quero saber aí. Quanto é que vale essa soma? Vamos lá. Média é a soma dividida pela quantidade. Então, eu vou somar todo mundo e vou dividir por quanto? Por 7. Porque foram 7 ligações, não é isso? Então, eu vou somar todo mundo e vou dividir por 7. Porque foram 7 ligações. Vamos lá. Marcelo colocou aqui 122. E aí? Dá 122 essa soma? Não. A galera está errando aí no cálculo, hein? Vamos lá. Quando aparecer o valor correto, eu coloco aqui. E aí, família? Quanto é que dá essa continha aí? Inimigo está agindo aí. O inimigo está entrando aí na mente de vocês, hein? Vamos lá. Agora sim. 147. É uma malcriação. Vamos lá. Então, calculando aqui a média. O que é a média? É a soma dividida pela quantidade, não é isso? Então, a média, já metendo bronca aqui, vai ser 147 dividido por 7. Por que dividido por 7? Porque Mariana fez 7 ligações. Então, 147 dividido por 7 vai dar 21. Então, já encontrei aqui a média. Beleza? A média vale 21. Agora, vamos encontrar o valor do B. Só que o B é a moda. O B é a moda. Vamos lá. O que seria a moda? Pô, é muito fácil. A moda é o elemento mais frequente da minha lista de dados. É o elemento que aparece mais vezes na minha lista. Então, qual é o elemento que tem maior frequência? Qual é o elemento que aparece mais vezes? O elemento que se destaca nessa lista de dados? Coloca aí pra mim, de bate-papo. Qual é o elemento que está se destacando aí? Coloca aí pra mim. Vamos lá. Moda é o elemento que se destaca. É o elemento mais frequente. Então, olhando ali, qual seria o valor da moda? Vamos lá. A moda, Marcão, com certeza seria o 15. Porque o 15 é o elemento que está se destacando. É o elemento com maior frequência. É o elemento que aparece mais vezes. Então, cara, a média e a moda, zero trauma. Tranquilaço. Não é isso? Agora, o C, a gente tem que trocar uma ideia. Agora, vamos trocar uma ideia. Porque o C é a mediana. Legal? O C é a mediana. E pra calcular a mediana, temos que seguir dois passos. É isso aí. Já não é no automático. Mediana, para tudo. Tem que trocar uma ideia. Beleza? Pede um tiragosto e um chopinho e vamos trocar uma ideia. Mediana não pode ser assim no automático. Beleza? Vamos aprender a calcular a mediana em dois passos. Vamos lá, família. Primeiro. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é organizar. Organizar. Então, o primeiro passo para o cálculo da mediana é a organização. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer ali com a lista de dados. Vamos organizar a lista. Legal? Então, vamos lá. Organizando aqui a lista. Vai fazendo aí e colocando no bate-papo. É melhor você errar aqui do que você errar na prova. Então, o primeiro passo. Organizar. O que seria organizar? Você vai colocar os elementos na ordem crescente. Do menor para o maior. Então, vamos lá. Organizando aqui a lista de dados. Vamos lá. Quem seria o primeiro aqui? Seria o 7. Depois do 7. Seria o 15. O 15 aparece duas vezes, não é isso? Estou organizando aqui a lista. Depois do 15, seria o 20. Tem que estar na ordem crescente. Depois do 20, 25. Depois do 25, o 30. Depois do 25, o 30. Depois do 30, o 35. Legal. Organizei a minha lista. Beleza. Agora, qual seria o segundo passo? Qual seria o segundo passo? Quantidade de elementos. Tá? Quantidade de elementos. Legal? Então, o segundo e último passo seria a quantidade de elementos. Vamos lá. Se a lista de dados tem uma quantidade par de elementos. Presta atenção. Quantidade de elementos. Se a lista de dados tem uma quantidade par de elementos. Temos dois elementos no centro da lista. Então, a mediana será dada pela média dos centrais. O que seria a mediana? A mediana é o termo central que vai dividir a lista no meio. E quando é par, a quantidade é par, temos dois elementos no centro da lista. Então, a mediana será dada pela média dos centrais. Então, grave isso. Se for par, média dos centrais. Vou usar a técnica da mão. Para ilustrar isso daí. Dez elementos. Uma quantidade par. Olha aqui para a mão do tio Marcão. Para você acreditar. Par. Dez elementos. Então, quando temos uma quantidade par, temos dois elementos no centro da lista. Então, a mediana será dada pela média dos centrais. Beleza? Então, se for par, aí você usa a técnica da mão. Para você lembrar. Dez. Beleza? Temos dois elementos no centro da lista. Então, quando é par, tem sempre dois no meio. Então, a mediana será o quê? A média dos centrais. Beleza? Agora, se for ímpar, se tivermos ali uma quantidade ímpar, aí é golden goal. Já pode correr com o abraço. Quando é ímpar, temos apenas um elemento no centro da lista. Ou seja, a mediana será o termo central. Olha aqui a mão do tio Marco. Cinco. Olha a mão do tio Marcos. Cinco. Para ilustrar. Cinco elementos. Quando é ímpar, tem apenas um cara no meio. Olha aqui. Tem apenas um cara no meio. Então, esse cara que está no meio é a mediana. Legal? Então, quando é ímpar, a mediana é o termo central. Então, família, olha que legal. Olha que legal. Já vou amarrar aqui. Já vou amarrar aqui para ficar bonitinho. Se for par, se for par, vou colocar só o P, para a gente não perder tempo. Se for par, a mediana será dada pela média, a mediana será a média dos centrais. Mastigadinha aqui para você. E se for ímpar, a mediana será o termo central. É exatamente o cara que está ali no meio. Legal? Deixa eu sair dali que cortou. Para não ter choradeira. Deixa eu melhorar aqui a parada. Eu tenho toque. Essa caneta aqui ainda me mata, cara. Então, se for par, a mediana será dada pela média dos centrais. E se for ímpar, a mediana será exatamente o termo do meio, ou seja, o termo central. Porque quando é ímpar, tem apenas um cara no centro da lista. Então, família, vamos lá. Já tem como eu encontrar a mediana. Olhando aqui, temos uma quantidade par ou ímpar de elementos? Temos uma quantidade ímpar de elementos. Por quê? Foram sete ligações. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cara, se é ímpar, a mediana é exatamente o termo central. Qual é o cara que está separando os cinquenta por cento maiores dos cinquenta por cento menores? É o vinte. Então, o vinte é a mediana. É o cara que separa ali a lista. Beleza? Então, a mediana... A mediana, o vinte é o cara que está separando. A mediana, ela vale quanto? Vinte. Agora, eu vou colocar ali na ordem crescente. Tá? Na ordem crescente. Quinze é menor do que vinte. E vinte é menor que vinte e um. Trocando o número pela letra. B é menor do que C, que é menor do que A. Estão olhando ali, família? Qual seria o nosso gabarito? Letra D. Letra D. Vem cá, quer aprender umas macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da Receita Federal? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da Receita. Olha o que nós oferecemos nesse curso. É o melhor curso de exatas para a Receita Federal do Brasil. Se liga na parada, olha o que você vai levar nesse curso. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Você vai levar um curso completo, né, de raciocínio lógico, com foco na banca FGV. Um curso completo de matemática, né, de matemática básica. Para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca, você viu, né, nesse vídeo a importância da matemática básica. Um curso completo, né, um módulo de matemática, com foco no edital e na banca FGV. Um curso, um módulo completo de estatística, né, também com foco na banca FGV, de acordo com o edital. E o mais importante, suporte tira dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você tem o nosso suporte. Você pode estar enviando ali a sua dúvida. E o mais legal, né, se parássemos aqui, já seria o melhor curso do Brasil. Mas, vamos além, tem cinco bônus exclusivos para você, ó. Bônus 1, um curso de exercícios, né, focado na FGV, separados, né, por assuntos, né, por tópicos, bonitinho. É mais de 150 questões comentadas, né, e resolvidas em vídeos por mim e pelo Renato. Bônus 2, uma apostila de raciocínio lógico, com 173 questões comentadas. Bônus 3, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma do zero ao gabarito, em apenas 10 semanas. Bônus 4, correção de provas da banca FGV, né, essa correção já vai entrar nesse, né, nessa disciplina, no nosso curso, e outras provas, né, no decorrer, vão entrar também. E o bônus 5, incalculável, né, mais 6 meses de acesso, ou seja, você vai estar levando um ano pelo preço, né, de 6. É isso mesmo. Aí a matemática, quantia de padaria, né, se somarmos aqui, né, todos os valores, ó, quantia de padaria, ó, você terá o valor do curso. Pô, Marcão, que isso, que loucura. É isso tudo mesmo? É isso tudo, ó, se fôssemos levar, né, tudo na ponta do lápis, ó, seu curso sairia por mais de 1.500 reais, mas hoje você está levando tudo isso, né, o método MPP, a exclusividade do método, por apenas 12 de 4106. Faz o seguinte, clica aí no link, tá, colocamos aqui na descrição do vídeo, em algum lugar que é aqui embaixo, tem o link do curso, é só clicar, e qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente, através das nossas redes sociais ou através do número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo, legal? Então, se você quer aprender muito mais, vem estudar com a gente, porque aqui o resultado, né, a vitória é certa, beleza? Te aguardo lá nas aulas. Um forte abraço, tamo junto.